A torcida está presente Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem É esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção Esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela Mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades Experimentou! Foi destaque Arboleda É um chute Vai dominando, trabalhando Dominou! Bateu direto! Só lateral mesmo, é isso? Os posicionamentos hoje São os últimos minutos A gente vê triangulações Não somente quando tem que sair com a bola Mais tempo! Claro! É um chute!